Se você deixar o like em 3 segundos e comentar a palavra Minecraft, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário, preparado papai? Bora lá! 3 E... 2 E... Conseguiram? Então agora fica com o vídeo que tá muito legal aí, muito o que papai? Divertido! Voltando para casa depois de eu fazer minha coisa de herói Ninguém tá me vendo, eu acho que eu vou fazer um super sando Oi, filho! Oi, papai! Tudo bem? Sabe que dia é hoje, né, filho? É, Natal, ei! Então você coloque a sua melhor roupa de hobby, que hoje a gente vai na sua tia! Pera, é na minha tia? Aham! Ah, não! Vamos! Ah, não! Vamos! Pode ir amanhã? Não, hoje! Mas agora é de manhã ou depois de noite? De noite! Tá, mas papai... Hum... Eu, Deus não sabe, mas eu fiz uma surpresa muito grande de Natal pra você! Uma surpresa muito grande de Natal pra mim? É... Hum, deixa eu pensar... Você comprou uma shuriken nova? Não! Você comprou um bastão novo? Não! Já sei! Você vai me dar um grappling gol do Batman! É... É... Esse eu já tenho! A gente vai ver que o meu é um... A nossa casa não cabe isso, né? Deixa eu ver lá fora! Agora sim! Uou! Aqui cabe, hein? Ó! Ah, o meu é meio velho, filho! Como assim o teu é meio velho? Ah, o seu é mais novo que o meu! Ah, não fica triste! Fiquei! Eu posso te dar outra hora, outro grappling, qualquer coisa que tem... Ah, agora? Não! Ah... Esse é o meu! Não! Tá, ok, tá! Mas a surpresa é muito mais da hora que isso! Hum... Então o que é a surpresa? Sabe a torre dos jovens titãs? Hum, sei! E que você tava hoje de manhã? Aham! Mais de manhã do que agora? Aham! E eu mudei ela de lugar! Como assim? Ah! Eu pedi pra alguns heróis que mexem com... Sabe, conseguem mover as coisas de lugar, né? Aham! Aí vários heróis me ajudaram e a gente colocou meio que no meio da cidade! No meio da cidade? No lugar que não tinha nenhuma casa! O que? Mais perto daqui! Antes demorava duas horas pra chegar até lá, agora tu vai demorar... O que? Uma hora e cinquenta e oito minutos! Entra! Tá de castigo! Ah! Você não gostou? Não! Papai! Filho, a torre ficava longe por estratégia! Como assim por estratégia? Porque vários vilões atacam a gente! Imagina o vilão atacar no meio da cidade! Pera, você acha então que talvez o meu esperto conseguiria triangular o sinal de onde talvez o Robin moraria e talvez achar a nossa casa? E talvez ir atrás de nós? Aham! E nossos vizinhos! É! E nosso cachorro! E aí imagina a gente tendo que lutar, né? Contra o inimigo e tendo que proteger a população! Não! Então vai ser o que eu tenho poderes! Ah! Você tem o super poder! Ser o Robin? Ser o aprendiz do Batman? Ser o garoto prodígio? Ser o super cara que tem agilidade? Não deu! Ai! Você não vai com a minha cara, papai! Ai, calma, calma! Calma, eu tô brincando, eu tô brincando, calma! Só de raiva, sabe o que eu vou fazer? É! Vou falar pro Batman! Não, 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 não liga pro tio Batman, não! Aqui é o telefone, não liga pra ele! Isso é uma emergência pro Batman! Beleza! Alô! Batman! Olá, eu sou Batman! Olha no meio da cidade o que o meu filho acabou de fazer! Deixa eu te triangular o sinal aqui, pera aí! Ah! Sim! Sim! Ah! Pera! A torre do jovem se dança lá! É! Ele colocou a torre no meio da cidade! Não acredito! O Batman quer falar com você? Pera! Batman! Eu vou deixar pro meu pai chegar mais rápido! Pera, como assim? Eu gosto das coisas mais rápidas! Olha, tipo, antes ele chegaria na torre em duas horas, né? Aham! Agora ele chegaria em uma hora e cinquenta e oito minutos! Que demais! Parabéns, garoto! Por ter achado uma boa estratégia! Chama o Alfred! Fala com ele! Não quero mais falar com o Batman! O quê? Então tá, filho! Você agora é o novo jovem titano, beleza? Ah, é o seu mesmo! Boa noite! Olha, é hora de dormir! É hora de acordar, isso significa! É hora de dormir! É hora de acordar! Eu acho que é hora de dormir! E outra, papai! Por que você colocou a foto do arquiteto na parede do quarto? Que tal que fez essa casa? O quê? O quê? Ai, eu fiz cesta! Yeah! O que foi, papai? Ah, não vi! Aqui, aqui é a luta entre as marciais, né, papai? É, essa é uma super luta! Você luta desse jeito? Eu luto, né? É claro! Aí, ainda bem que esqueceu já da torre! Aqui, ó! Aí você luta assim, assim, já! Ah... Chamou alguém? Ah, não! Pediu comida? Tinha, tia? Será? Ah, eu acho que deve ser! A truque vai trazer pastelão? Hum... Eu não sei, tem que ver com ela! Olha que eu quero, é... Aquelas comidas de Natal, vamos ver! Tem ninguém? Poxa! Olá! Pera, como que você achou a gente? Bom, eu achei a torre, né? Aham! Aí eu triangulei o sinal, eu tenho aqui! Sim! Ah, não, filho! Ah, não! Pera! Pera, você conseguiu achar a gente através da torre? Sim! Ah, não! Filho! Papai, foi sem querer! Tô defendendo, defendendo de tiro! Defendendo, defendendo, defendendo as balinhas! Defendendo, 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 defendendo! Bom, já que foi ele que fez isso, eu posso ficar só olhando, né? É sério isso? A gente vai ter que se mudar, né? Vamos! Exterminador, por que você vai fazer isso? Ah, muito obrigado, Trevor! Toma, toma! Não, não! Não, não! E nada me fala pra aquela sua filha que tem... Como assim? Pera, não! Como assim? Ah, eu sou o clore do distribuidor! Do distribuidor? Eu sou um fã dele, né? Você é o distribuidor? Aham! Eu sou um fã dele! Aham! Que se fantasia igual ele, que achou o sinal de vocês! Ah, não! Ah, não, filho! Eu não consegui chegar perto! Já sei! Tenho uma ideia! Que ideia? Mudar de combate aqui, beleza! Vai, filho! Batirang! Batirang! Agora? Batirang! Agora eu não consigo chegar perto dele! Ih, toma! Aí, agora cheguei! Ah, não! Mesmo assim não vai nada! A casa! Relaxa! Isso aí descongela! Relaxa! Papai, não consigo chegar perto dele! Toma, 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 toma! Agora sim! Espera, acho que eu achei o jeito! Vai, filho! Toma! Toma! Ih! Ih! Toma! Nossa! Agora vai no outro! Agora é o outro! Toma! Pera, não me diga! Ah, eu sou o clone do clone do clone! E você achou a nossa casa através? Ah! Só tava passando mesmo! Ah! Você tá acabando com o meu pai? Vai, filho! Pronto, gostou? Não! E que cartadas novas são essas? Ah, peguei no simulador! É nova agora? Aham! É só porque eu uso o bastião também, né? É, mas vamos lá, filho! Ah, o quê? Se mudar! Pera, pra ir lá? Mas não é na casa que a gente tem que se mudar? É, mas você tem que fazer a mudança! Ah, não! Não toquei uma bomba de gelo dentro de casa, não! Filho! Mas você ouça, mano, é com o arquiteto! O arquiteto vai lá ajudar depois, né? Vai!